Organdon, Tópicos, Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Livro 4 1. Passaremos agora ao exame das questões que dizem respeito ao gênero e à propriedade. Estes são elementos das questões relativas às definições, mas os dialéticos raras vezes procuram investigar estas coisas por si mesmas. Se, pois, for sugerido um gênero para alguma coisa existente, devemos primeiro considerar todos os objetos que pertencem ao mesmo gênero que a coisa mencionada e ver se o gênero sugerido não se prédica de uma delas, como acontece no caso de um acidente. Por exemplo, se o bem é indicado como o gênero de prazer, deve-se verificar se algum prazer particular não é bom. Porque, se assim acontecer, evidentemente o bem não é o gênero de prazer, dado que o gênero se prédica de todos os membros da mesma espécie. Em segundo lugar, devemos ver se ele não se prédica na categoria de essência, mas como um acidente, como o branco se prédica da neve ou se movente da alma. Com efeito, neve não é uma espécie de branco, e portanto branco não é o gênero da neve, nem é a alma ou uma espécie de objeto em movimento. O movimento é um acidente seu, como é muitas vezes de um animal andar ou estar andando. Por outro lado, mover-se não parece indicar a essência, mas antes um estado de atividade ou passividade. E analogamente no que se refere a branco, pois este termo não indica a essência da neve, mas uma certa qualidade desta. Logo, nenhum movimento, nem a brancura se predicam na categoria de essência. Deve-se prestar uma atenção especial à definição de acidente e ver se ela se ajusta ao gênero mencionado, como no caso dos exemplos que acabamos de mencionar. Pois é possível que uma coisa seja e não seja semovente, como também que seja e não seja branca. E assim, nenhum destes atributos é o gênero, mas sim um acidente, pois já dissemos que um acidente é um atributo que tanto pode pertencer como não pertencer a uma coisa. Veja-se, também, se o gênero e a espécie não se encontram na mesma divisão, mas um deles é uma substância e o outro uma qualidade, ou um deles é um relativo enquanto o outro é uma qualidade, como, por exemplo, neve e cisne são ambos substâncias ao passo que branco não é uma substância e sim uma qualidade, de modo que branco não é o gênero nem de neve, nem de cisne. E, por outro lado, conhecimento é um relativo, enquanto bom e nobre são ambos qualidades, e, por conseguinte, nenhum deles é o gênero de conhecimento. Porquanto os gêneros de relativos devem ser eles mesmos também relativos, como sucede com duplo, pois múltiplo, que é o gênero de duplo, e, ele próprio, também um relativo. Em termos gerais, o gênero deve incluir-se na mesma divisão que a espécie, de modo que, se a espécie é uma substância, também deve ser o gênero, e se a espécie é uma qualidade, também o gênero será uma qualidade. Por exemplo, se o branco é uma qualidade, também o será a cor. E de maneira análoga nos outros casos. Veja-se, também, se o gênero participa necessária ou possivelmente do objeto que nele foi classificado. Participar significa admitir a definição daquilo de que se participa. É evidente, pois, que as espécies participam do gênero, porém não os gêneros das espécies, já que a espécie admite a definição do gênero, mas este não admite a definição daquela. Deve-se, pois, verificar se o gênero indicado participa ou pode, talvez, participar da espécie, como, por exemplo, se alguém propusesse alguma coisa como sendo o gênero de ser ou de unidade, pois daí resultaria que o gênero participa da espécie, uma vez que de tudo o que existe se predicam o ser e a unidade, e, por conseguinte, também as respectivas definições. Veja-se, além disso, se há alguma coisa de que a espécie indicada seja verdadeira, mas não o seja o gênero, como, por exemplo, se alguém afirmasse que ser ou objeto de conhecimento e o gênero de objeto de opinião. Com efeito, objeto de opinião também se predica do que não existe, pois muitas coisas que não existem são objetos de opinião, enquanto é evidente que nem ser, nem objeto de conhecimento se predicam do que não existe. Por, conseguinte, nem ser, nem objeto de conhecimento é o gênero de objeto de opinião, pois o gênero deve predicar-se também dos objetos de que se predica a espécie. Examine-se, também, se o objeto incluído no gênero é totalmente incapaz de participar de qualquer espécie deste, pois é impossível que ele participe do gênero se não participa de alguma de suas espécies, salvo quando se trata de uma das espécies obtidas na primeira divisão. Estas, com efeito, participam unicamente do gênero. Se, portanto, movimento for indicado como o gênero de prazer, deve-se verificar se o prazer não é nem locomoção, nem alteração, nem qualquer outra das modalidades de movimento que enumeramos. Porque, evidentemente, se pode afirmar então que não participa de nenhuma das espécies e, em consequência, não participa tampouco do gênero, já que aquilo que participa do gênero deve necessariamente participar também de uma das espécies. De modo que o prazer não poderia ser uma espécie de movimento, nem tampouco ser um dos fenômenos individuais compreendidos sob o termo movimento. Porque os indivíduos também participam do gênero e da espécie, como, por exemplo, o indivíduo humano participa tanto de homem como de animal. É preciso ver, além disso, se o termo incluído no gênero tem uma extensão mais ampla do que este, como tem, por exemplo, objeto de opinião comparado com ser, pois tanto o que existe como o que não existe são objetos de opinião. Logo, objeto de opinião não pode ser uma espécie de ser, dado que o gênero tem sempre uma extensão mais ampla do que a espécie. Veja-se, igualmente, se a espécie e o seu gênero tem igual extensão. Se, por exemplo, dos atributos que se encontram em todas as coisas, um fosse apresentado como uma espécie e outro como o seu gênero, ser e unidade, porquanto todas as coisas possuem ser e unidade, de modo que nenhum destes dois é gênero do outro, tendo eles, como tem, uma igual extensão. E do mesmo modo se do primeiro de uma série e do começo, um fosse subordinado ao outro, pois o primeiro é o começo e o começo é o primeiro, de modo que ou ambas estas expressões são idênticas, ou, de qualquer forma, nenhuma é o gênero da outra. O princípio elementar referente a todos os casos deste tipo é que o gênero tem uma extensão mais vasta do que a espécie e sua diferença, pois a diferença tem, igualmente, uma extensão mais restrita do que o gênero. Veja-se também se o gênero mencionado não se aplica, ou pode admitir-se geralmente que não se aplique, a algum objeto que não difira especificamente da coisa em questão, ou, pelo contrário, se o nosso argumento é construtivo, veja-se se ele se aplica dessa maneira. Porquanto todas as coisas que não diferem especificamente pertencem ao mesmo gênero. Se, por conseguinte, se demonstra que este se aplica a uma delas, então é evidente que se aplica a todas. E se não se aplica a uma, é claro que não se aplica a nenhuma. Por exemplo, se alguém que admitisse as linhas indivisíveis dissesse que indivisível é o gênero delas. Porque o termo mencionado não é o gênero das linhas divisíveis, e estas não diferem das indivisíveis quanto à espécie. Com efeito, as linhas retas nunca diferem umas das outras no que diz respeito à espécie. 2. Examine-se também se existe algum outro gênero da espécie dada que nem abarque o gênero apresentado, nem, tampouco, se inclua nele. Suponha-se, por exemplo, que alguém afirmasse que conhecimento é o gênero de justiça. Porquanto a virtude é também o gênero desta, e nenhum destes gêneros abarca o outro, de forma que o conhecimento não pode ser o gênero da justiça, pois se admite geralmente que, sempre que uma espécie se inclui em dois gêneros, um destes é abrangido pelo outro. Entretanto, um princípio, desta classe dá margem a que se suscite em certos casos uma dificuldade. Há, por exemplo, quem afirme que a justiça tanto é uma virtude como um convencimento e que nenhum destes gêneros é abarcado pelo outro, embora, por certo, nem todos admitam que a prudência seja conhecimento. Se, todavia, alguém admitisse a verdade dessa acerção, haveria, por outro lado, o consenso geral de que os gêneros do mesmo objeto devem necessariamente ser subordinados um ao outro ou ambos a um terceiro, como em verdade sucede com a virtude e o conhecimento. Com efeito, ambos se incluem no mesmo gênero, sendo como é cada um deles um estado e uma disposição. Deve-se verificar, portanto, se nenhuma dessas coisas é verdadeira do gênero apresentado, porque, se nem os gêneros são subordinados um ao outro, nem ambos a um mesmo gênero, o que foi proposto não pode ser o gênero verdadeiro. Examine-se, também, o gênero do gênero proposto, passando depois ao gênero próximo mais alto, para ver se todos se predicam da espécie, e se predicam na categoria de essência, pois todos os gêneros mais altos devem predicar-se das espécies nessa categoria. Se, portanto, houver algures uma discrepância, é evidente que o que se propôs não é o gênero verdadeiro. Veja-se, também se o próprio gênero ou um dos gêneros mais altos participa da espécie, pois o gênero superior não participa de nenhum dos que lhe são inferiores. Se, pois, estamos rebatendo uma opinião, deve-se seguir a regra conforme foi dada. Se, pelo contrário, se trata de estabelecer o nosso ponto de vista, então, na hipótese de que se admita que o gênero proposto pertence à espécie, porém não como gênero, basta demonstrar que um de seus gêneros superiores se predica da espécie na categoria de essência. Porque, se um deles, predica nessa categoria, todos os demais, tanto os superiores, como os inferiores a ele, se de algum modo se predicam da espécie, há de ser na categoria de essência. E assim, o que se propôs como gênero também se predica na categoria de essência. A premissa de que, quando um gênero se predica na categoria de essência, todos os demais, se de algum modo se predicarem, será nessa categoria, deve ser estabelecida por indução. Supondo-se, por outro lado, que se conteste que aquilo que foi proposto como gênero pertence em absoluto à espécie, não basta demonstrar que um dos gêneros superiores se predica desta na categoria de essência. Por exemplo, se alguém propôs locomoção como gênero de passeio, não basta demonstrar que passear é um movimento para provar o que é locomoção, visto existirem também outras formas de movimento. Mas é preciso demonstrar igualmente que o passear não participa de nenhuma das outras espécies de movimento obtidas pela mesma divisão, exceto a locomoção. Porque necessariamente o que participa do gênero também participa de uma das espécies obtidas pela primeira divisão deste. Se, portanto, o passear não participa do aumento, nem do decréscimo, nem das demais espécies de movimento, é evidente que deve participar da locomoção, e a locomoção será o gênero do passear. Examinem-se também as coisas de que a espécie dada se predica como gênero para ver se o que é proposto como seu gênero se predica, na categoria de essência, das mesmas coisas de que a espécie é assim predicada, e também se todos os gêneros superiores a esse se predicam também assim. Porque, se, houver alguma discrepância, evidentemente o que se propôs não é o verdadeiro gênero. Com efeito, se o fosse, tanto os gêneros superiores a ele quanto ele próprio se predicariam todos na categoria de essência daqueles objetos de que a própria espécie é predicada em tal categoria. Se, pois, estamos rebatendo um ponto de vista, é útil verificar se o gênero não se predica na categoria de essência daquelas coisas de que também se predica a espécie. Se, por outro lado, estamos estabelecendo uma opinião, é útil verificar se ele se predica na categoria de essência, pois nesse caso teremos que o gênero e a espécie se predicam do mesmo objeto na categoria de essência, de modo que o mesmo objeto fica incluído em dois gêneros. Por conseguinte, os gêneros devem necessariamente subordinar-se um ao outro. E, se demonstrermos que aquele que desejamos estabelecer como gênero não está subordinado à espécie, evidentemente a espécie estará subordinada a ele, e pode dar-se como demonstrado que esse é um gênero. É preciso considerar também as definições dos gêneros e ver se ambas se aplicam à espécie dada e aos objetos que participam da espécie. Por quantas definições dos seus gêneros devem necessariamente predicar-se da espécie e dos objetos que dela participam? Se, pois, houver augures uma discrepância, é evidente que o que se propôs não é o gênero. Veja-se, por outro lado, se o adversário apresentou como gênero a diferença, por exemplo, imortal como gênero de Deus. Imortal, com efeito, é uma diferença de ser vivente, uma vez que dos viventes alguns são mortais e outros imortais. É evidente, pois, que se cometeu aí um erro grave, dado que a diferença de uma coisa nunca é o seu gênero. E a verdade disto, entra pelos olhos, pois a diferença de uma coisa jamais significa a sua essência, mas antes alguma qualidade, como se movente ou bíterde. Veja-se também se o contendor colocou a diferença dentro do gênero, tomando, por exemplo, impar como diferença de número, e não uma espécie. E tampouco se admite geralmente que a diferença participe do gênero, pois o que deste participa é sempre uma espécie ou um indivíduo, ao passo que a diferença não é uma espécie nem um indivíduo. Evidentemente, pois, a diferença não participa do gênero, de modo que impar tampouco é uma espécie, mas sim uma diferença, visto que não participa do gênero. Além disso, convém verificar se ele colocou o gênero dentro da espécie, supondo, por exemplo, que contato seja uma união, que mistura seja uma fusão, ou, como na definição platônica, que locomoção seja o mesmo que transporte. Pois não é forçoso que um contato seja uma união. Antes pelo contrário, a união é que deve ser um contato, pois o que está em contato nem sempre se une, embora o que se une esteja sempre em contato. E de maneira análoga quanto aos outros exemplos, pois a mistura nem sempre é uma fusão, se misturarmos coisas secas, por exemplo, não as fundiremos, nem tampouco a locomoção é sempre transporte. Com efeito, não se pensa geralmente que caminhar seja um transporte. Este termo é empregado de preferência com relação ao que muda de lugar involuntariamente, como acontece no caso das coisas inanimadas. É evidente, pois, que a espécie, nos exemplos dados acima, tem uma extensão mais ampla do que o gênero, quando o contrário é que devia acontecer. É preciso ver também, se ele colocou a diferença dentro da espécie, tomando, por exemplo, imortal no significado de um deus. Pois o resultado será que a espécie tem uma extensão igual ou mais ampla. E isso é impossível, pois acontece sempre que a diferença tenha uma extensão igual ou mais ampla que a da espécie. Veja-se, além disso, se ele colocou o gênero dentro da diferença, fazendo com que a cor, por exemplo, seja uma coisa que traspassa, ou o número algo que é ímpar. Ou, então, se ele, mencionou o gênero como sendo a diferença, pois é possível que alguém formule também um juízo desta espécie, dizendo, por exemplo, que mistura é a diferença de fusão, ou que mudança de lugar é a diferença de transporte. Todos os casos desta espécie devem ser examinados à luz dos mesmos princípios, pois dependem de regras ou tópicos comuns. O gênero deve ter um campo de predicação mais amplo do que a sua diferença, e, ao mesmo tempo, não deve participar dela. Ao passo que, se for apresentado dessa maneira, nenhum dos requisitos mencionados será satisfeito, pois o gênero terá ao mesmo tempo um campo de predicação mais estreito do que a sua diferença e participará dela. Por outro lado, se nenhuma diferença pertencente ao gênero se predicar da espécie dada, tampouco se predicará dela o gênero. Por exemplo, se de alma não se predica par nem ímpar, tampouco se predica número. Veja-se, Igualmente, se a espécie é naturalmente anterior ao gênero e o anula ou ser anulada, pois o ponto de vista geralmente admitido é o contrário. Além disso, se é possível que o gênero proposto ou a sua diferença estejam ausentes da espécie alegada, por exemplo, que movimento esteja ausente da alma, ou verdade e falsidade de opinião, então nenhum dos gêneros propostos pode ser o seu gênero ou a sua diferença, pois a opinião geral é que o gênero e a diferença acompanham a espécie enquanto esta existe. 3. Examine-se também se o que está colocado no gênero participa ou poderia participar também do gênero contrário. Veja-se, Igualmente, se a espécie participa de algum caráter que nenhum integrante do gênero possa absolutamente possuir. Assim, por exemplo, se a alma participa da vida, e não é possível que nenhum número viva, a alma não poderá ser uma espécie de número. Deve-se também examinar se a espécie é um homônimo do gênero, e empregar como princípios elementares aqueles que já foram estabelecidos para a homonímia, pois o gênero e a espécie são sinônimos. Uma vez que de todo gênero há mais de uma espécie, verifique-se se é impossível haver alguma outra espécie, além da apontada, que corresponda ao gênero proposto. Porque, se não houver nenhuma, evidentemente o que se propôs como gênero não pode ser em absoluto. Veja-se, também, se o adversário apresentou como gênero uma expressão metafórica, descrevendo, por exemplo, a temperança como uma harmonia, pois um gênero sempre se prédica de suas espécies no sentido literal, ao passo que a harmonia se prédica da temperança num sentido não literal, mas metafórico, pois literalmente uma harmonia consiste sempre em notas musicais. Além disso, se houver algum contrário da espécie, convém examiná-lo. Esse exame pode assumir diferentes formas. Antes de tudo, veja-se se o contrário também se encontra no mesmo gênero que a espécie, supondo-se que o gênero não tenha um contrário, pois os contrários devem encontrar-se no mesmo gênero se este não tem um contrário. Supondo-se, por outro lado, que haja um contrário do gênero, deve-se verificar se o contrário da espécie se encontra no gênero contrário, pois necessariamente a espécie contrária deve encontrar-se ali, se o gênero tem um contrário. Cada um destes pontos se evidência por meio da indução. Examine-se também se o contrário da espécie não se encontra absolutamente em nenhum gênero, mas é ele próprio um gênero, como, por exemplo, o bem. Porque, se ele não se encontra em nenhum gênero, tampouco o seu contrário se encontra em nenhum gênero, mas ele próprio é um gênero, como sucede no caso de bem e mal, nenhum dos quais se encontra num gênero, sendo cada um deles um gênero por si mesmo. Examine-se, além disso, se tanto o gênero como a espécie são contrários a alguma coisa, e um dos pares de contrários tem um termo intermédio, ao passo que o outro não o tem. Porque, se os gêneros têm um intermediário, também devem tê-lo às suas espécies. E, se o têm as espécies, também seus gêneros o terão, como sucede com, um virtude e vício, e, dois justiça e injustiça, pois cada um destes pares tem um intermediário. A isto se pode objetar que não há intermediário entre saúde e doença, mas entre bem e mal, sim. Ou veja-se, embora haja realmente um intermediário entre ambos os pares, isto é, tanto entre as espécies como entre os gêneros, se eles não se relacionam da mesma maneira, mas num caso intermediário é uma simples negação dos extremos, enquanto no outro caso é um sujeito. Pois a opinião geral é que a relação deve ser semelhante em ambos os casos, como é nos casos da virtude e do vício, por um lado e da justiça e da injustiça pelo outro. Com efeito, os intermediários entre ambos os pares são simples negações. Além disso, sempre que o gênero não tenha contrário, convém examinar não apenas se o contrário da espécie se encontra no mesmo gênero, mas também o intermediário. Porque o gênero que contém os extremos contém igualmente os intermediários, como, por exemplo, no caso do preto e do branco, pois cor é o gênero não só destes dois, como também de todas as cores intermediárias. Poder-se objetar aqui que deficiência e excesso se encontram no mesmo gênero, pois ambos pertencem ao gênero mau, ao passo que quantidade moderada, o intermediário entre eles, não é um mau, mas um bem. Examinece também-se, embora o gênero tenha um contrário, a espécie não o tem. Porque, se o gênero é o contrário de alguma coisa, também a espécie o será, como a virtude é o contrário do vício e a justiça, da injustiça. Isto também se nos tornaria evidente se examinássemos outros casos concretos semelhantes a este. É possível levantar uma objeção no caso da saúde e da doença, pois a saúde em geral é o contrário da doença, ao passo que uma enfermidade particular, embora seja uma espécie de doença, como, por exemplo, a febre, a oftalmia e qualquer outra espécie particular de doença, não tem contrários. Se, pois estamos refutando um ponto de vista, podemos proceder ao nosso exame de todas essas maneiras que acabamos de explicar. Porque, se lhe faltam as características mencionadas, evidentemente o que foi proposto como gênero não é tal. Se, por outro lado, se trata de estabelecer um ponto de vista, há três caminhos. Primeiro, verificar se o contrário da espécie se encontra no gênero proposto, supondo-se que este não tenha contrário. Porque, se nele se encontra o contrário, evidentemente o mesmo sucede com a espécie em questão. Segundo, ver se a espécie intermediária se encontra no gênero estabelecido, pois todo gênero que contenha o intermediário conterá igualmente os extremos. E terceiro, se o gênero tem um contrário, procure-se ver se a espécie contrária também se encontra neste último. Porque, se assim for, é evidente que também a espécie em questão se encontra no gênero em questão. Considere-se também, no caso dos derivados e coordenados da espécie e do gênero, se eles se seguem de igual maneira, tanto ao refutar um ponto de vista como ao estabelecê-lo. Pois todo atributo que pertença ou não pertença a um deles pertence ou não pertence ao mesmo tempo a todos. Por exemplo, se a justiça é uma forma particular de conhecimento, então justamente é também cientemente um homem justo é também um homem conhecedor. Ao passo que, se uma dessas coisas não for assim, tampouco será nenhuma das outras. 4. Considere-se também o caso das coisas que guardam entre si uma relação semelhante. Assim, por exemplo, a relação do agradável para com o prazer é semelhante à relação do útil para com o bem, pois em ambos os casos um gera o outro. Se, portanto, o prazer é uma espécie de bem, o agradável também será uma espécie de útil, pois evidentemente podemos tomá-lo como algo que produz o bem, dado que o prazer é um bem. Considere-se, do mesmo modo, o caso dos processos de geração e corrupção. Se, por exemplo, edificar é ser ativo, então ter edificado é ter sido ativo. E, se aprender é recordar, então ter aprendido é ter recordado. E, se decompor-se é ser corrompido, então ter se decomposto é ter sido corrompido, e a decomposição é uma espécie de corrupção. Considere-se, ainda, o caso das coisas que geram ou corrompem e das capacidades e usos das coisas. E de um modo geral, tanto ao demolir como ao assentar um argumento devem-se examinar as coisas à luz de toda a espécie de semelhança, como dizíamos no tocante à geração e à corrupção. Pois, se o que tende a corromper tende a decompor, então ser corrompido é também ser decomposto. E se o que tende a gerar tende a produzir, então ser gerado é ser produzido, e geração é produção. E de maneira análoga no caso das capacidades e usos das coisas. Porque, se uma capacidade é uma disposição, também ser capaz de alguma coisa é estar disposto para essa mesma coisa, e se o uso de alguma coisa é uma atividade, utilizar-lhe é ser ativo e tê-la utilizado é ter sido ativo. Se o oposto da espécie é uma privação, há dois meios de refutar um argumento. Primeiro, examinando-se o oposto se encontra no gênero apresentado. Porque, ou a privação não será em absoluto encontrada no mesmo gênero, ou pelo menos no gênero último por exemplo, se o gênero último que contém a visão é a sensação, a cegueira não será uma sensação. Segundo, se há uma privação oposta tanto ao gênero como à espécie, mas o oposto da espécie não se encontra no oposto do gênero, segue-se que tampouco a espécie proposta pode encontrar-se no gênero proposto. Se, pois, estamos refutando uma opinião, devemos seguir a regra tal como foi estabelecida. Mas se o que pretendemos é assentar um ponto de vista, não há senão um modo de fazê-lo. Porque, se a espécie oposta se encontra no gênero oposto todas as espécies em questão devem encontrar-se também no gênero em questão. Por exemplo, se cegueira é uma forma de insensibilidade, então a vista é uma forma de sensação. Examinem-se também as negações do gênero e da espécie e inverta-se a ordem dos termos da maneira descrita no caso do acidente. Por exemplo, se o agradável é uma espécie de bem, o que não é bom não é agradável. Por quanto, a não ser assim, também alguma coisa que não fosse boa seria agradável. Isso, contudo, não pode ser, porque, se o bem é o gênero do agradável, é impossível que alguma coisa não boa seja agradável. Com efeito, daquelas coisas de que não se prédica o gênero, tampouco dela se prédica nenhuma das espécies. Ao estabelecer um ponto de vista, deve-se também adotar o mesmo método de exame. Porque, se o que não é bom não é agradável, segue-se que o que é agradável é bom, de modo que bom é o gênero de agradável. Se a espécie é um termo relativo, deve-se examinar se também o gênero é. Porque, sendo a espécie, também o será o gênero, como sucede com duplo e múltiplo, cada um dos quais é um termo relativo. Se, por outro lado, o gênero é um termo relativo, não é necessário que a espécie também o seja, pois conhecimento é um termo relativo, mas o mesmo não sucede com a gramática. Ou talvez nem mesmo a primeira afirmação seja geralmente considerada verdadeira, porquanto a virtude é uma espécie de coisa nobre uma espécie de coisa boa. E contudo, embora a virtude seja um termo relativo, bom e nobre não são relativos, mas qualidades. Veja-se também, se a espécie deixa de ser usada na mesma relação quando a chamamos pelo seu nome próprio e quando a designamos pelo nome do seu gênero. Por exemplo, se o termo dobro é empregado para designar o dobro de uma metade, também o termo múltiplo deveria empregar-se no sentido de múltiplo de uma metade. De outra forma, múltiplo não poderia ser o gênero de dobro. Considere-se, além disso, se o termo não se usa na mesma relação tanto quando é designado pelo nome do seu gênero como quando é designado pelos nomes de todos os gêneros do seu gênero. Porque, se o dobro é um múltiplo da metade, também há expressão mais do que será usada em relação a uma metade. E, em geral, o dobro será designado pelos nomes de todos os gêneros superiores em relação a uma metade. Poder se objetar a quique. Um termo não se usa necessariamente na mesma relação quando designado pelo seu próprio nome e quando designado pelo nome do seu gênero, pois conhecimento é chamado conhecimento de um objeto, ao passo que o chamamos estado ou disposição não de um objeto, mas da alma. Veja-se também se o gênero e a espécie se aplicam da mesma maneira nas diversas inflexões que recebem, como o dativo, o genitivo e tudo mais. Pois, assim como se aplica à espécie, deve também aplicar-se o gênero, como no caso de dobro e de seus gêneros superiores. Com efeito, tanto dizemos dobro de como múltiplo de uma coisa. E do mesmo modo no caso de conhecimento, pois tanto do próprio conhecimento como dos seus gêneros, como por exemplo disposição e estado, se diz que são de alguma coisa. Pode-se objetar que em alguns casos não é assim, pois dizemos superior e contrário a isto ou aquilo, enquanto outro, que se inclui no mesmo gênero que estes termos, não exija, mas que não, pois dizemos outro que não isto ou aquilo. Convém observar também se os termos usados em relações casuais deixam de admitir uma construção igual quando se invertem, como sucede com o dobro e múltiplo, pois estes termos tomam um genitivo tanto em si mesmos como na construção invertida, com efeito, tanto dizemos metade de como uma fração de alguma coisa. O caso também é um mesmo no que respeita a conhecimento e concepção, pois ambos estes termos tomam um genitivo, mas, fazendo-se a conversão, tanto um objeto de conhecimento como um objeto de conversão se usam com um dativo. C, pois, em alguns casos as construções não são iguais após a conversão, evidentemente um dos termos não é o gênero do outro. Veja-se, por outro lado, se a espécie e o gênero não se usam em relação a um número igual de coisas, pois a opinião geral é que os usos de ambos são semelhantes iguais em número, como sucede com presente e concessão. Com efeito, faz-se presente de alguma coisa a alguém, como também se faz concessão de alguma coisa a alguém, e concessão é o gênero de presente, pois um presente é uma concessão que não precisa ser devolvida. Em alguns casos, porém, o número de relações em que se usam os termos não é igual, pois, enquanto o dobro é o dobro de alguma coisa, falamos de exceder alguma coisa ou ser maior do que alguma coisa, pois o que excede sempre excede alguma coisa e o que é maior é sempre maior do que alguma coisa, e também o que excede é um excesso de alguma coisa. Por isso os termos em questão, excesso e maior, não são os gêneros de dobro, visto não serem usados em relação a um número igual de coisas que a espécie, ou talvez não, seja universalmente verdadeiro que a espécie e o gênero se usam em relação a um número igual de coisas. Veja-se, também, se o oposto da espécie tem o oposto do seu gênero como gênero próprio, por exemplo, se múltiplo é o gênero de dobro, fração deve ser também o gênero de metade. Por quanto o oposto do gênero deve ser sempre o gênero da espécie oposta. Se, pois, alguém afirmasse que o conhecimento é uma espécie de sensação, daí se seguiria que o objeto de conhecimento também é uma espécie de objeto de sensação, o que não é verdade, pois um objeto de conhecimento nem sempre é um objeto de sensação. Com efeito, os objetos de conhecimento incluem também alguns dos objetos de intuição. Logo, objeto de sensação não é o gênero de objeto de conhecimento e, assim sendo, tampouco é sensação o gênero de conhecimento. Uma vez que dentre os termos relativos alguns se encontram necessariamente ou se aplicam em qualquer tempo ou ocasião às coisas em relação às quais são usados, por exemplo, disposição, estado e equilíbrio, pois em nenhuma outra coisa podem encontrar-se estes termos, salvo naquelas em relação às quais são usados, enquanto outros não se encontram forçosamente nas coisas em relação às quais são usados em qualquer ocasião, embora isso possa acontecer, por exemplo, se o termo objeto de conhecimento for aplicado à alma, pois é perfeitamente possível, porém não necessário, que o conhecimento de si mesma seja possuído pela própria alma, uma vez que esse conhecimento também pode encontrar-se em alguma outra pessoa, ao passo que no tocante a outros é absolutamente impossível que se encontrem nas coisas em relação às quais são usados em qualquer circunstância, como, por exemplo, que o contrário se encontre no seu contrário ou o conhecimento no objeto de conhecimento, a menos que este seja uma alma ou um homem, deve-se observar, portanto, se o contendor coloca um termo de determinada espécie dentro de um gênero que não é da mesma espécie, se ele diz, por exemplo, que a memória é a permanência do conhecimento, porque a permanência sempre se encontra naquilo que permanece e a ele se aplica, de modo que a permanência do conhecimento se encontrará também no conhecimento, a memória, pois, se encontrará no conhecimento, visto ser ela a permanência deste. Mas isso é impossível, já que a memória se encontra sempre e na alma. Esta regra utópico se aplica também ao sujeito do acidente, porque tanto vale dizer que permanência é o gênero da memória como alegar que é um acidente dela. Com efeito, em qualquer sentido em que a memória seja permanência do conhecimento, o mesmo argumento se aplicará a ela. 5 Veja-se, por outro lado, se ele colocou algo que é um estado dentro do gênero ou uma atividade dentro do gênero estado. Por exemplo, definindo a sensação como um movimento comunicado através do corpo, porquanto a sensação é um estado, enquanto o movimento é uma atividade. E do mesmo modo se ele disse que a memória é um estado retentivo de uma sensação, pois a memória nunca é um estado, mas antes uma atividade. Cometem também um erro grave aqueles que classificam um estado dentro da capacidade que o acompanha, definindo, por exemplo, o bom humor como o domínio da cólera, ou a coragem e a justiça como o domínio do medo e dignância, pois os termos corajoso e bem-humorado se aplicam a um homem que é imune à paixão enquanto o homem que se domina está exposto à paixão, mas não se deixa conduzir por ela. E, bem possível, aliás, que cada um dos primeiros seja acompanhado de uma capacidade desse tipo, de modo que, quando estivesse exposto à paixão, ele a dominaria e não se deixaria conduzir por ela. Entretanto, não é isso que se entende por ser corajoso ou bem-humorado, mas sim uma imunidade absoluta a toda e qualquer paixão desse tipo. Às vezes, também, se propõe como gênero um caráter concomitante qualquer, como, por exemplo, a dor como gênero da cólera, ou a concepção como gênero da convicção. Pois ambas essas coisas se seguem de certo modo à espécie dada, mas nenhuma delas é o seu gênero. Com efeito, quando um homem irado sente dor, a dor apareceu nele antes da cólera, pois a cólera não é causa da dor, antes pelo contrário, de modo que positivamente a cólera não é dor. Pelo mesmo raciocínio, tampouco a convicção é concepção, pois se pode ter a mesma concepção inclusive sem estar convencido dela, o que seria impossível se a convicção fosse uma espécie de concepção. Com efeito, é impossível que uma coisa continue sendo a mesma se a retirarmos inteiramente fora da sua espécie, assim como o mesmo animal não poderia em dado momento ser, e em outro momento não ser, um homem. Se, por outro lado, alguém disser que o homem que tem uma concepção deve necessariamente estar também convencido dela, os dois termos, concepção e convicção, terão sido usados com a mesma extensão predicativa, de modo que nem assim poderá o primeiro ser o gênero do segundo, pois a extensão do gênero deve ser mais ampla. Veja-se, também, se ambos se produzem naturalmente em qualquer parte da mesma coisa, pois o que contém a espécie também contém o gênero. Por exemplo, o que contém branco também contém cor, e o que contém conhecimento da gramática também contém conhecimento. Se, portanto, alguém disser que vergonha é medo ou que cólera é dor, o resultado será que o gênero e a espécie não se encontram na mesma coisa, pois a vergonha se encontra na faculdade raciocinante, ao passo que o medo está na faculdade emotiva, e, por outro lado, a dor se encontra na faculdade dos apetites, pois é também nesta que se encontra o prazer, enquanto a cólera se encontra na faculdade emotiva. Portanto, os termos propostos não são os gêneros, uma vez que eles não se produzem naturalmente na mesma faculdade que as espécies. E da mesma forma, se a amizade se encontrar na faculdade dos apetites, pode-se concluir que ela não é uma forma de querer, pois o querer se encontra sempre na faculdade raciocinante. Este tópico também é útil ao tratar o acidente, pois o acidente e aquilo de que é um acidente se encontram ambos na mesma coisa, de modo que, se não aparecem na mesma coisa, é óbvio que não se trata de um acidente. Veja-se também se a espécie participa somente sob um aspecto particular do gênero que lhe é atribuído, pois a opinião geral é que a participação da espécie no gênero não pode limitar-se a isso. Com efeito, um homem não é um animal apenas sob um aspecto particular, nem tampouco é a gramática um conhecimento sob tal aspecto. E de maneira análoga também nos outros casos. Examine-se, portanto, se no caso de alguma de suas espécies a participação no gênero se dá somente sob um certo aspecto. Por exemplo, se animal foi descrito como um objeto de percepção ou de visão. Porque um animal é um objeto de percepção ou de visão apenas sob um aspecto particular. É por causa de seu corpo que ele é percebido e visto, e não por causa de sua alma. De modo que objeto de visão e objeto de percepção não podem ser o gênero de animal. Às vezes também uma pessoa coloca o tudo dentro de sua parte sem dar conta disso, definindo, por exemplo, animal como corpo animado. Ora, a parte não se predica em sentido algum do todo, de modo que corpo não pode ser o gênero de animal, dado que é uma parte dele. Veja-se, igualmente, se ele colocou alguma coisa que seja condenável ou reprovável na classe de capacidade ou capaz, definindo, por exemplo, um sofista, um difamador ou um ladrão como aquele que é capaz de apoderar-se secretamente da propriedade alheia. Porque nenhum dos caracteres mencionados se chama assim por ser capaz sob um desses aspectos. Com efeito, o próprio Deus e o homem bom são capazes de fazer coisas más, porém esse não é o seu caráter, e é sempre por causa de sua livre escolha que os homens maus são assim chamados. Acresce que uma capacidade é sempre desejável em si mesma, e até as capacidades de fazer coisas más são desejáveis, e por isso dissemos que até Deus e o homem bom as possuem, pois eles são capazes, dizemos nós, de fazer mal. Portanto, capacidade nunca pode ser o gênero de qualquer coisa digna de censura. Do contrário, resultaria daí que o reprovável é às vezes desejável, pois haveria uma certa forma de capacidade que seria reprovável. Examinece também se ele colocou alguma coisa que seja preciosa ou desejável por si mesma na classe de capacidade ou capaz ou produtivo de alguma coisa. Porque a capacidade e o ser capaz ou produtivo de algo é sempre desejável por causa de alguma outra coisa. Ou, então, veja-se se o adversário colocou alguma coisa que existe em dois ou mais gêneros dentro de um deles somente. Porque há coisas que é impossível colocar num único gênero, por exemplo, o trapaceiro e o difamador. Com efeito, nem aquele que tem a vontade sem a capacidade, nem o que tem a capacidade sem a vontade é um difamador ou um trapaceiro, mas só o que possui ambas as coisas. Por conseguinte, ele não deve ser colocado num só gênero, mas em ambos os gêneros mencionados. Além disso, as pessoas invertem por vezes a ordem natural apresentando o gênero como diferença ou a diferença como gênero e definindo, por exemplo, o pasmo como excesso de admiração e a convicção como veemência de concepção. Porquanto nem excesso nem veemência é o gênero, mas sim a diferença. Com efeito, o pasmo é em geral interpretado como sendo uma admiração excessiva e a convicção como uma concepção veemente, de modo que admiração e concepção são os gêneros, enquanto excesso e veemência são as diferenças. Acresce que, se excesso e veemência forem aceitos como gêneros, também as coisas inanimadas estarão convencidas e pasmadas. Porque a veemência e o excesso se encontram numa coisa que é tal de forma veemente e em excesso. Se, portanto, o pasmo é um excesso de admiração, o pasmo se encontrará na admiração, de modo que a admiração estará pasmada. E analogamente, a convicção se encontrará na concepção, se é que ela é veemência de concepção, de modo que a concepção estará convencida. Além disso, o homem que dá uma resposta desse feitio estará, em suma, chamando a veemência de veemente e o excesso de excessivo, pois existem, de fato, convicções veementes. Se, pois, a convicção é veemência, haveria uma veemência veemente. E também há pasmos excessivos, de modo que, se o pasmo é um excesso, haveria um excesso excessivo. Mas nenhuma dessas coisas se admite geralmente, como tampouco se admite que o conhecimento seja alguém que conhece ou que o movimento seja alguma coisa que se move. Às vezes também se comete o erro grave de colocar uma afecção dentro daquilo que é afetado por ela, como se fosse o seu gênero, como, por exemplo, os que dizem que a imortalidade é a vida eterna, pois a imortalidade parece ser uma certa afecção ou aspecto acidental da vida. Que isto é verdade se tornaria evidente se alguém admitisse que um homem pode deixar de ser mortal e tornar-se imortal, pois ninguém afirmaria que ele assume outra vida, mas que um determinado aspecto ou afecção acidental entram a formar parte da sua vida tal como ela é. Assim, pois, vida não é o gênero de mortalidade. Veja-se, também, se ele atribuiu a uma afecção como gênero, o objeto por ela afetado, definindo, por exemplo, o vento como o ar em movimento. Em termos mais exatos, o vento é um movimento do ar, pois o mesmo ar persiste quando está em movimento e quando está em repouso. Logo, o vento não é ar em absoluto, pois, se assim fosse, também haveria vento quando o ar está em repouso, já que persiste o mesmo ar que formava o vento. E do mesmo modo em outros casos dessa espécie. Mesmo, pois, se devêssemos admitir neste caso que o vento é ar em movimento, não deveríamos aceitar uma definição desta espécie em se tratando de coisas das quais o gênero não é verdadeiro, mas apenas nos casos em que o gênero proposto fosse um legítimo predicado. Porque em alguns casos, como lama ou neve, não se admite geralmente que seja verdadeiro. Dizem, com efeito, que a neve é água congelada e a lama é terra misturada com umidade, conquanto a neve não seja água nem a lama seja terra, de modo que nenhum dos termos propostos poderia ser o gênero, pois o gênero deve ser verdadeiro de todas as suas espécies. E da mesma forma, tampouco o vinho é água fermentada, segundo a definição de Empédocles, que o deu como água fermentada na madeira, pois o vinho simplesmente não é água de maneira alguma. 6. Veja-se, além disso, se o termo proposto não é o gênero de coisa nenhuma, pois, nesse caso, é evidente que tampouco é o gênero da espécie mencionada. Examine-se este ponto vendo se os objetos que participam do gênero não diferem especificamente uns dos outros, como, por exemplo, os objetos brancos, pois entre estes não há nenhuma distinção específica, como sempre sucede com as espécies de um gênero, de modo que branco não pode ser o gênero de nada. Veja-se, também, se foi indicado como gênero ou diferença algum aspecto que acompanhe todas as coisas, pois o número de atributos que se aplicam a todas as coisas é relativamente grande. Entre eles se contam, por exemplo, o ser e unidade. se, pois, nosso adversário propôs ser como gênero, evidentemente seria o gênero de todas as coisas, uma vez que de tudo se prédica, pois o gênero nunca se prédica de coisa alguma que não seja sua espécie. Por conseguinte a unidade, entre outras coisas, seria uma espécie de ser. Daí resultaria, pois, que de todas as coisas das quais se prédica o gênero também se prédica a espécie, já que ser e unidade são predicados de absolutamente tudo, ao passo que a predicação da espécie deveria ter um alcance mais reduzido. Se, por outro lado, nosso adversário indicou como diferença algum atributo que se aplica a todas as coisas, evidentemente o campo de predicação da diferença será igual ao do gênero, ou mais amplo do que ele. Porque se o gênero também é um atributo que acompanha todas as coisas, o campo de predicação da diferença será igual ao seu, ou ainda mais amplo se o gênero não se aplica a todas as coisas. Veja-se, além disso, se a descrição inerente a S é aplicada ao gênero proposto em relação a sua espécie, como se diz do branco em relação à neve, mostrando assim claramente que esse não pode ser o gênero, porque verdadeiro de S é a única fórmula que se aplica ao gênero em relação às suas espécies. Examine-se também se por acaso o gênero não é sinônimo de suas espécies, pois o gênero sempre se predica sinônimamente das suas espécies. É também preciso observar, sempre que tanto a espécie como o gênero tenham um contrário, se nosso contendor coloca o melhor dos contrários dentro do pior gênero, pois o resultado seria que a espécie restante se encontraria no gênero restante, já que os contrários se encontram nos gêneros contrários, de modo que o gênero pior conteria a melhor espécie e o melhor conteria pior, enquanto a opinião comum é que a espécie melhor corresponde o melhor gênero. Veja-se também se ele colocou a espécie dentro do gênero pior e não do melhor, quando ela se relaciona da mesma maneira com ambos ao mesmo tempo, como, por exemplo, se ele definiu a alma como uma forma de movimento ou uma forma de coisa que se move. Pois, se acredita geralmente que a própria alma é um princípio tanto de repouso como de movimento, de modo que, se o repouso é o melhor dos dois, esse é o gênero em que deveria ter sido colocada a alma. Deve-se julgar também por meio dos graus maiores e menores. Ao refutar um ponto de vista, examine-se se o gênero admite um grau maior, ao passo que nem a própria espécie o admite, nem qualquer termo que se denomine de acordo com ela. Por exemplo, se a virtude admite um grau maior, também o admitem a justiça e o homem justo, pois se diz que um homem é mais justo do que outro. Se, por conseguinte, o gênero proposto admite um grau maior, ao passo que nem a própria espécie nem qualquer termo denominado de acordo com ela o admitem, o que se havia proposto como gênero não pode ser tal. Por outro lado, se o que mais geralmente ou por igualdade de vozes se supõe seja o gênero não é tal, tampouco é o gênero proposto. O tópico ou lugar em questão é útil especialmente nos casos em que a espécie parece ter vários predicados na categoria de essência e não se fez nenhuma distinção entre eles, de modo que não podemos dizer qual deles é o gênero. Por exemplo, tanto dor como a concepção de um menosprezo se consideram geralmente como predicando-se de cólera na categoria de essência, pois o homem irado ao mesmo tempo experimenta a dor e se julga menosprezado. A mesma forma de investigação pode também aplicar-se ao caso da espécie, comparando-a com algumas outras espécies, pois, se aquela que mais geralmente ou em geral se acredita que se encontre no gênero proposto não se encontrar nele, é evidente que tampouco a espécie proposta pode encontrar-se ali. Ao refutar uma opinião, portanto, deve-se seguir a regra conforme foi exposta. Ao defender ou justificar, por outro lado, de nada valerá a regra o lugar que manda verificar-se tanto o gênero proposto como a espécie admitem um grau maior, pois, mesmo que ambos o admitam, ainda é possível que um não seja o gênero do outro. Por exemplo, tanto o belo como o branco admitem um grau maior, e nenhum deles é o gênero do outro. Por outro lado, a comparação dos gêneros e das espécies entre si tem sua utilidade. Supondo-se, por exemplo, que A e B tenham igual direito ao título de gênero, então, se um deles é um gênero, o outro também o é. E do mesmo modo, se é um gênero ou que tem menos razões para sê-lo, também é o que mais razões tem para isso. Por exemplo, se capacidade tem mais razões do que virtude para ser o gênero do domínio próprio e virtude ao gênero deste, também o é capacidade. As mesmas observações valem também para o caso das espécies. Supondo-se, por exemplo, que A e B têm iguais razões para ser uma espécie do gênero em questão e se um deles é uma espécie, também o é o outro. E se é uma espécie aquilo que menos geralmente se pensa que o seja, também o será aquilo que mais geralmente se considera tal. Além disso, para estabelecer um ponto de vista, deve-se examinar se o gênero se prédica na categoria de essência daquelas coisas de que foi proposto como gênero, supondo-se que se tenham apresentado não uma única espécie, mas diversas, pois então evidentemente será o gênero. Se, por outro lado, se apresentar uma só espécie, deve-se ver se o gênero se prédica também de outras espécies na categoria de essência, pois daí resultará também que ele se prédica de diferentes espécies. Como algumas pessoas pensam que a diferença também é um predicado das várias espécies na categoria de essência, deve-se distinguir o gênero da diferença recorrendo aos princípios elementares anteriormente mencionados. a que o gênero tem um campo de predicação mais amplo do que a diferença. b que ao apresentar a essência de uma coisa é mais adequado indicar o gênero do que a diferença, pois quem diz que o homem é um animal manifesta melhor o que é o homem do que aquele que o descreve como uma coisa que caminha, e também c que a diferença sempre significa uma qualidade do gênero, enquanto o contrário não é verdade, pois quem diz algo que caminha descreve um animal que possui uma determinada qualidade, enquanto o que diz animal não descreve uma coisa que caminha dotada de certa qualidade. é desta maneira, pois, que a diferença deve ser distinguida do gênero. Ora, visto ser opinião geral que se o que é músico possui, enquanto músico, uma certa forma de conhecimento, então a música é uma espécie particular de conhecimento, e também que o que caminha se move ao caminhar, então o caminhar é uma espécie particular de movimento. Deve-se examinar desta mesma maneira todo gênero em que se deseja estabelecer a existência de alguma coisa. Por exemplo, se desejamos provar que conhecimento é uma forma de convicção, é preciso ver se o que conhece, no próprio ato de conhecer, fica convencido, pois nesse caso é evidente que o conhecimento seria uma espécie particular de convicção. Deve-se proceder do mesmo modo com respeito aos demais casos desta classe. Finalmente, visto ser difícil distinguir aquilo que sempre acompanha uma coisa, e não é conversível com ela do seu gênero, se a segue universalmente bem enquanto o B não segue a universalmente. Como, por exemplo, repouso acompanha sempre uma calma e divisibilidade segue um número, porém não inversamente, pois o divisível nem sempre é um número, nem o repouso é sempre uma calma. Ao tratar dessas coisas podemos admitir nós mesmos que aquela que sempre acompanha a outra é o gênero, sempre que a outra não seja conversível com ela. se, por outro lado, é o outro que avança esta proposição, não devemos aceitá-la universalmente. A isto pode se objetar que o não ser acompanha sempre o que se está gerando, pois o que se está gerando não é ainda, e não é conversível com ele, pois o que não é nem sempre se está gerando. E, no entanto, não ser não é o gênero de gerar-se, pois o não ser não tem absolutamente espécie alguma. as questões referentes ao gênero devem, pois, ser investigadas das maneiras que acabamos de descrever.